Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o professor João Vitor e hoje a gente vai ter uma aula sobre áreas de figuras planas. Então, no nosso cotidiano é normal nos depararmos com várias figuras de diferentes formas e aqui hoje a gente vai conhecer e entender um pouco melhor o significado de algumas coisas que trabalham com essas figuras, principalmente em relação a áreas. Então, vamos lá? Então, vamos aqui primeiro para uma definição de área. Então, intuitivamente, a gente vai considerar aqui esse quadradinho como sendo uma área de um centímetro quadrado, ou seja, um por um. E aí, se eu tiver aqui uma figura que eu tenho uma disposição de um, dois, três, quatro quadradinhos, logo eu vou ter quatro centímetros. E aqui em cima eu tiver também a mesma disposição, um, dois, três, quatro quadradinhos, eu tenho quatro centímetros. Quando preenchermos essa figura, dá para observar que vamos ter aqui um total de 16 quadradinhos. Ou seja, aqui eu tenho uma área de 16 centímetros quadrados. Então, por essa definição, a gente pode começar a nossa aula sobre áreas. Então, vamos começar aqui com uma figura bem conhecida, que é o quadrado. E aí, a gente tem o seguinte, portanto, através desta definição, podemos dizer que a área do quadrado é área, a de área vai ser igual a L vezes L, ou seja, lado vezes lado. Como o lado do quadrado é igual, a gente pode fazer essa multiplicação e a gente sabe que L vezes L é igual a L ao quadrado. Vamos aqui para um exemplo. Calcule a área do quadrado de lado medindo 12 centímetros. Então, esse quadrado, ele tem um lado aí de 12, centímetro. Da fórmula temos A igual a L ao quadrado, como L é igual a 12, então eu tenho 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é 12 vezes 12. Como 12 vezes 12 é igual a 144, a área desse quadrado vai ser 144, a unidade de medida que é centímetros, então 144 centímetros ao quadrado. Ok? Vamos aqui para a área do retângulo. De acordo com a definição do quadrado, o retângulo também se aplica, portanto, a área do retângulo é... Aqui a gente tem a base do comprimento e a altura. Então, pela definição que a gente apresentou no início, se multiplicar a base vezes a altura, figura, eu vou ter aqui a área do retângulo. Vamos aqui para um exemplo. Qual o valor da área da figura? Aqui tem uma mistura de figuras, mas olhando assim inicialmente, você observa o quê? Que essa daqui é um retângulo e essa daqui aparentemente é um retângulo. Se for um quadrado, também é considerado um retângulo, ok? Mas nem todo retângulo é considerado um quadrado, certo? Então vamos calcular essas áreas. Primeiro, vamos descobrir qual seria o tamanho dessa base aqui. A gente sabe o quê? Que a parte de cima toda é 15 e essa parte aqui, ele colocou embaixo, que é 6. Então, se eu retirar 6 aqui, eu vou ficar com a parte que sobra. Olha só, se aqui é 6... Logo, eu tenho que 15 menos 6... Vai ser 9 centímetros. Então, 15 menos 6, 9. Logo, essa figura aqui, ela é mais exatamente um quadrado, porque eu tenho 9 desse lado e tenho 9 aqui também. Então, dá para perceber que os lados são iguais. Então, primeiro eu vou calcular a área desse quadrado, depois eu calculo a área desse retângulo. Então, vamos lá. Lembrando que a área do quadrado pode ser calculada por L elevado ao quadrado. Portanto, se o lado é 9, eu tenho que é 9 elevado ao quadrado. E 9 vezes 9, 81. Então, para a primeira área, eu tenho 81 centímetros quadrados. Vamos deixar aí, guardado esse valor. Vamos calcular essa outra área. Veja só, eu sei aqui que a base é 6. Como é um retângulo, eu preciso fazer a base vezes a altura. Só que eu preciso saber quanto que é essa altura aqui. Olha só, eu sei que essa parte aqui é 9 e essa aqui é 6. Logo, 9 mais 6 vai dar um total aqui de 15 centímetros. Então, essa altura aqui é 15. Então, vamos aqui calcular essa área do retângulo, que seria base vezes a altura. A base tem aqui um valor de 6. Então, eu vou colocar 6 vezes a altura, que é 15. Logo, 6 vezes 15, 90. E aí, a unidade que está sendo usada aqui é centímetros. Portanto, 90 centímetros quadrados. Então, eu já sei que a área do quadrado é 81 centímetros quadrados e a área desse retângulo é 90 centímetros quadrados. Como a gente precisa saber a área da figura total, a gente vai fazer aqui uma soma dessa área do quadrado com a área do retângulo. Ou seja, a área total... A área total igual a 81 mais 90. Então, a área total é 171 centímetros quadrados. Então, vamos aqui para mais uma figura. E essa daqui é conhecida como paralelogramo. Veja só como que é o formato do desenho. Ele parece aqui um retângulo, meio que um retângulo. Só que não é um retângulo porque ele não tem os ângulos retos. Já dá para perceber que essa parte aqui é um ângulo menor que um ângulo reto. Então, quando a figura tem esse formato, ela é chamada de paralelogramo. De que maneira eu posso calcular a área desse paralelogramo? Veja só. Se fizermos um recorte nesses lados aqui, pego essa parte aqui e corto, fica um triângulo. Pega essa outra parte aqui e corto, e fica outro triângulo. E se eu pegar essa parte que eu cortei e juntar com essa parte aqui, ela vai fechar perfeitamente em um retângulo, como nessa figura aqui abaixo. Então, ou seja, se o retângulo eu calculo com uma base vezes altura, logicamente, se o paralelogramo pode ser transformado dessa maneira em um retângulo, eu também vou utilizar essa fórmula para calcular a área do paralelogramo, que é base vezes altura. E aí, a gente pode tirar uma outra conclusão, que pode ser usada aqui para calcular a área do triângulo. Veja só. Se dividirmos um paralelogramo ao meio, ou seja, como eu estou fazendo aqui, passei uma reta ao meio, teremos dois triângulos. Esse triângulo de baixo e esse triângulo de cima. Logo, o que a gente pode concluir? Se a área do paralelogramo é base vezes altura, e quando eu corto ele no meio, ou seja, na metade, eu tenho dois triângulos, se eu dividir, então, por dois, eu vou ter uma dessas áreas, ou seja, eu tenho a área de um triângulo. Logo, para eu calcular a área de um triângulo, eu vou fazer base vezes altura, e aí eu divido por dois, e esse aí seria a nossa fórmula para calcular a área de um triângulo. Veja só. Um exemplo aqui de uma imagem, como que funcionaria o modo que a gente poderia pegar as informações. A altura do triângulo, e aqui, a base. Vamos aqui para um exemplo. A base de um triângulo mede 100 metros. Olha aqui, 100 metros. E sua altura em metros é H. Ele não revelou a altura, falou que a altura é H, mas ele não revelou. Se a base for aumentada em 20 metros, ou seja, 100 mais 20, então a nova base vai ser 120. obtém-se um novo triângulo, cuja área é o dobro da área do primeiro. Calcule o valor de H. Então, o que está acontecendo? Ele aumentou a base do primeiro triângulo em 20, e aumentou a altura também em 40. Tendo assim, ele formou um outro triângulo, logicamente maior, e se o triângulo é maior, a sua área também é maior. E uma informação que ele deu importante para a resolução desse problema, é que após ele fazer isso, o novo triângulo vai ter aqui uma área que corresponde duas vezes à área do primeiro. Então, se a gente levar isso em relação, eu posso dizer o quê? Que a área do triângulo 2, esse grande, vai ser igual duas vezes à área do primeiro. e aí a gente vai jogar as informações que a gente tem sobre o cálculo de áreas dentro desse raciocínio, e aí a gente vai ver qual é a possibilidade ou de que maneira podemos manobrar essas fórmulas para que a gente possa encontrar essa altura H. Então, vamos lá. A área do triângulo 2 vai ser a base, que é 120 vezes a altura. A altura dele aqui é H mais 40, então eu vou colocar a altura é H mais 40. E aí, como é o triângulo, tem que dividir por 2, base vezes a altura dividido por 2. Essa aqui é a área desse triângulo maior. E ele vai dizer para a gente que vai ser igual a 2 vezes a área do triângulo 1. Qual vai ser a área do triângulo 1? A base, que é 100, vezes a altura H, dividido por 2. Aqui a gente já montou toda a equação, a gente já viu qual foi o raciocínio necessário para prosseguir com esse problema. Agora aqui só basta a gente resolver as contas. Então, digamos assim, aqui não tem mais nenhum raciocínio lógico a ser aplicado, a parte mais difícil já foi. Agora a gente vai somente resolver essa equação. Então, esse 120, eu posso simplificar ele com esse 2. Então, 120 dividido por 2 é 60. Logo, vai ficar 60 vezes H mais 40 igual posso simplificar também esse 2 com esse 2 aqui e aí vai ficar somente 100 vezes H 100 H e o que eu vou fazer agora? Vamos fazer a propriedade distributiva 60 vezes H e 60 vezes 40. 60 vezes H é 60 60 H mais agora eu venho 60 vezes 40 60 vezes 40 2.000 2.400 que vai ser igual a 100 H H O que é que a gente vai fazer agora? Vamos colocar esse pessoal que está acompanhado com essa letra H no mesmo membro, ou seja, tem o 100 H no segundo membro, vou passar esse 60 para o segundo membro e aí eu vou trocar o sinal dele. então como esse 60 vai passar 2.400 então como que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar quem está acompanhado com H junto com quem está acompanhado com H ou seja, 60 H vou jogar ele para o segundo membro onde tem o 100 H e aí a gente vai trocar o sinal dele já que ele é positivo vai passar negativo. então 2.400 vai ficar só e aí o 60 H vai ficar menos 60 H continuando 2.400 igual 100 H menos 60 H 40 40 H e aí a gente pensa o seguinte 2.400 igual a 40 H ou seja, qual o número que vezes 40 vai dar 2.400 ou então eu posso dividir esse 2.400 por 40 e eu vou saber também exatamente isso ou seja, se eu dividir 2.400 por 40 eu vou encontrar aqui um valor de então vamos dividir aí esse 2.400 por 40 logo 2.400 dividido por 40 vai ser um total de 60 então quer dizer que essa altura ela tem um valor de 60 metros que seria esse valor que ele queria saber no início do exemplo então concluindo a gente viu que o H ele é 60 ou seja, esse triângulo menor ele é 100 de base com 60 de altura e esse triângulo maior como a gente já viu a base dele é 120 e a altura dele é 60 mais 40 então ele é um 120 por 100 e esse aqui um 100 por 60 aí se você quiser você pode também calcular a área desse e depois a área desse já que você já tem as medidas necessárias e você vai observar exatamente que esse aqui vai ter o dobro de área desse menor ok vamos agora para a área do losango veja só como que a gente pode ter a ideia de que podemos calcular essa área exatamente ligando paralelamente os vértices do losango vamos ligar os vértices aqui formar como se fosse um retângulo ao redor do losango podemos formar um retângulo logo o losango ocupa metade da área desse retângulo se a gente ver essa parte aqui seria a metade dessa então esse losango está ocupando exatamente a metade do retângulo e como a gente viu para calcular a área do retângulo é base vezes altura então se para calcular a área do retângulo eu uso base vezes altura e se o losango ocupa metade dessa área então basta eu dividir por 2 que eu vou ter uma fórmula de como calcular a área do losango só que normalmente o losango a gente não trabalha com base e altura trabalha com diagonal maior e diagonal menor então eu vou fazer o que vou multiplicar a diagonal maior com a diagonal menor e aí eu divido por 2 e eu tenho exatamente a área do losango vamos aqui para um exemplo determine a área do losango diagonal maior d e diagonal menor d na maior eu tenho 42 e na menor eu tenho 15 então eu sei que a área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2 então vai ser diagonal maior 42 vezes diagonal menor 15 dividido por 2 posso simplificar aqui 42 por 2 ou seja dividir esse 42 por 2 42 por 2 21 e aí posso fazer a multiplicação de 21 vezes 15 vou utilizar esse espaço aqui para fazer essa multiplicação que é mais complicado fazer de cabeça mas vamos lá 5 vezes 1 5 5 vezes 2 10 1 vezes 1 1 1 vezes 2 2 somando 5 0 mais 1 1 1 mais 2 3 logo essa área aí vai ser 21 vezes 15 300 315 metros quadrados então a área desse losango que tem uma diagonal maior de 42 metros e uma diagonal menor de 15 metros vai ser 315 metros quadrados e aqui uma outra figura bastante conhecida é o trapézio então vamos ver como que a gente pode calcular a área de um trapézio qualquer se traçarmos uma diagonal dividindo o trapézio em dois triângulos olha só triângulo 1 e triângulo 2 podemos somar a área do triângulo 1 com a do triângulo 2 ou seja a área do trapézio vai ser a área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2 mas olha só calcular a área do triângulo a gente já viu como que a gente calcula a área de um triângulo a gente faz o que não é base vezes altura sobre 2 só que no trapézio a gente tem duas bases a base maior essa daqui que é maior e a base menor ou seja a base maior é referente ao triângulo 1 então como eu estou calculando aqui primeiro a área do triângulo 1 eu tenho base maior vezes altura dividido por 2 mais a área do triângulo 2 base menor base menor vezes altura dividido por 2 e aí a gente pode fazer uma simplificação como assim professor? esse H ele é comum dos dois triângulos é o mesmo valor de altura então eu posso colocar ele em evidência como está colocado aqui e posso fazer uma multiplicação somando essas bases base maior com base menor e como tem o mesmo denominador e a gente sabe que nas frações quando os denominadores são iguais vamos só repetir esse denominador então vou repetir esse 2 e aqui eu tenho uma fórmula mais fechada para a área do trapézio que é altura que multiplica a soma da base maior com a base menor e no final faço uma divisão por 2 então vamos aqui para um exemplo a figura ao lado é a planta de uma sala a área dessa sala é então a figura aqui é um trapézio e as informações que a gente tem base maior base menor e altura sabemos que a área do trapézio vai ser altura vezes base maior mais base menor dividido por 2 10 mais 6 16 então 9 vezes 16 dividido por 2 posso dividir esse 16 aqui por 2 então vai ficar 9 16 dividido por 2 8 então a área desse trapézio vai ser 9 vezes 8 72 72 metros 72 metros quadrados ou seja a área dessa sala ela é em uma área de 72 metros quadrados então aqui a gente pode ver que esse exemplo ele é bastante útil né se formos realmente analisar que fosse uma sala real com realmente uma planta dessa medida e você precisasse calcular essa área para saber quantos metros de cerâmica ia ser necessário então você poderia estar utilizando dessa forma e aí você ter esse cálculo com exatidão então pessoal finalizamos aqui com esse exemplo vimos as principais áreas das figuras planas e aí eu quero deixar uma proposta com vocês certo uma proposta bem interessante então a gente vai ver aqui um joguinho que trabalha áreas e aí eu gostaria que depois vocês tentassem também a gente está trabalhando e está revisando essa questão de áreas então pessoal esse link aqui vai ser o link que a gente vai acessar o jogo para trabalhar essa parte de áreas então vamos vamos lá jogar comigo essa aqui é a interface do jogo questionário área de figuras planas então vamos começar esse jogo vocês estão preparados para jogar comigo área do quadrado de lado 5 centímetros então ele quer saber a área do quadrado se o quadrado tem 5 centímetros a gente sabe que a área é L ao quadrado então 5 vezes 5 só pode ser 25 então a alternativa de letra A a gente já marca aqui para o próximo área do retângulo de lado 5 centímetros e altura 8 centímetros olha só o retângulo como que eu calculo a área do retângulo base vezes altura então 5 vezes 8 quanto é 5 vezes 8 olha 5 vezes 8 40 a gente marca caiu 40 vamos aqui para a próxima área do triângulo olha só pessoal área do retângulo de base 3 e altura 6 base 3 e altura 6 para calcular a área do retângulo vimos que é base vezes altura dividido por 2 então base vezes altura dividido por 2 não esqueça de fazer a divisão então pessoal essa daqui é com vocês vamos jogar acesse o link e continue esse jogo por mim então eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado bastante tenham aprendido muito e até a próxima aula tchau tchau